Na moral, meu pai, minha mãe acabou de mandar uma mensagem aqui né, falou que o pai ia ali buscar uns bezerros. Nossa, só com os bezerros mano. Não, fudeu, galera, o bezerro tá lá em cima, mano, fica aí com o vídeo mano, eu vou botar outra câmera aqui pra tu, que eu sei né, peraí lá, deixa eu ver um negócio aqui, aí, bota assim mano, eu vou assim mesmo, vou fazer um vlog. Vou fazer um vlog dela. Nossa, velho. Mano, vou ali buscar esses bezerros, vou ali buscar esses bezerros logo, que a de um comprador, eu acho que não sei se vai comprar ou vai olhar se os bezerros, uns dois bezerrinhos aqui, como é? Comprar ou não sei, velho, acho que vai vir só pra olhar, ou ele já viu olhar, sei lá. Só se você quer me fechar no curral, vou virar a câmera aqui pra vocês. Olha lá agora. Tem um bezerro aqui já, eu pensei que ele tava lá em cima. É isso aí, ó. Deixa eu tentar focar nele ali. Eu vou chegar mais perto, dá pra vocês ver melhor, mano. Vou pegar a calidade aqui de novo. Acho que eu boto aqui. Ai, cadê o outro? Parece aí correndo aí, nossa, a galinha. Ele é um pintadinho, velho. Girinho, muito bonito. E aí, ele tá mó louco. Coisa mais fina. E aí, mano, fazenda de top. Já busquei o outro bezerro branquinho ali, ó. As caras daquela lá, eu chamo ela de marronzinho, que não tem nome ainda. O nome da mãe dela é Furtu, né? Então é isso, chama ele daí já que eu quiser, mano. Ó, isso a fazenda aqui. Na sede, ó lá, velho. Toca, a sede do pato. Nossa, tá achando que vou fechar a porteira, né, mano? Vou fechar ela mesmo. Aí, ela tem uma dobradice ali que ela corta pros dois lados. Corta pros dois lados. Aí, imagina isso mesmo. Ela é só um negocinho, ó. Um ferrinho. E uma abraçadeira aqui. Aí, gira pros dois lados. Agora é só tocar os bezerros. Vocês não passam naquela porteira que tá aberta. Aí, fudeu, vou matar esses gramas logo. Nossa, velho! Tá, porra! Quase que eu caio! Aí, olha lá. Aí, olha lá. A dancinha, ó. Faz aquela dancinha, ó. Faz aquela dancinha toca, ó. Ordem de hoje. Olha, repara bem a sombra. Ah, 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 ah. Aí, ai! Que, 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 que. Vai mais, rapaz. E aqui, corre mais que você, rapaz. Vai. Você não começa, né, Abzi? Ai! Vou morrer. Desce pra Agassão tá vencendo. Ah, mano, o vídeo vai ser pequeno assim mesmo, porque hoje não dá pra gravar, botar um protenar porque o celular descarregou, você tá doido, busquei os dois bezerrinhos ali, quase morri também essa miséria, ah não, o que eu disse, só não podia entrar na fronteira ali, né, aí lascou, rapaz, o cavalo tá aqui, peraí que eu vou botar a câmera do outro jeito pra vocês, eita, mano, pensei que ia ser facinho pra sair resbizinho, só achei mesmo, porque tá sendo mais difícil que buscar boi no pasto, os bois sabem o caminho, esses aqui já é burro pra porra, mas então, mano, já deixa o like, se inscreve no canal, divulga pra geral, e é isso aí, bora, bora explodir aí, fala igual o Tiringa, explode, explode o botão de like aí, vai pra lá, você vai pra lá, diabo, pra lá, que eu vou mudar a câmera aqui agora, mano, vocês vêm, diabo, aqui ele, nossa, vêm, vontade de montar aqui, bezerrinho, duelar ele, velho, nossa senhora, ô bezerrinho chato, tomar que venda essa porra logo, ó lá, ó lá, bota uma desgrana nessa rodinha e ganha dinheiro, ó isso aí, nossa, esse cavalão bruto, tá porra aí, filhão que fica melhor pra vocês verem, mano, tá porra, roteira, Fiquinho linha, Fiquinho, Fiquinho, manchinho demais, só que rapaz, se é maltasse, uh, Fiquinho linha, e daí passou o nome de ego né, mas é mosta, Criolinha Aqui é uma escola Sem rebrar É que vem aqui Nós estamos andando em outro vídeo Não, mano Não vou pisar Ah, merda mesmo Esse canal aqui Em vez de ter conteúdo aleatório O dia a dia aqui, né, mano Tá sendo a maior comédia, mano Meu Deus Isso aí, né, tropinha Tá, pô Não faz o que dá conta Mano, tem um brejo ali Pra baixo ali Que dia é meu primo Quando meu primo tava aqui Agora ele foi pra casa dele, né Que é lá em São Simão Um dia Próximo do dia que ele ia embora Não foi pra um brejo ali embaixo, mano Capaz que no dia do meu versalho Capaz que ele vem E eu vou tentar gravar pra vocês Se não for pra lá mesmo Mas não é certeza que ele vem, não Ah, diabo Ah, diabo Bezerra Ah, bezerra Querem passar aqui Você tá achando que é quem, hein Se não é o Bolsonaro, não Bezerra, bonito, hein Vem aqui Vem aqui Se esse piseu não tem contra eu, velho Meu Deus Só vai pro curral, mano Tu é cego, velho Caralho Não é que piseu maluco, mano Que isso Vai pra porra do curral, mano Meu Deus Agora foi Agora você foi Vou te tranca O que será que eu sei Vai Vai Pronto Vamos só esperar eu vim Comprar eu vim Seu vagabundo Eu sei, hein, mano Bibi Mostra que abritinho pra vocês Que abritinho aqui Não ganhou aqui Bonitinho demais Tá mijando, velho Bibi Cadê a bibizinha? Ô, neguinho Cadê a bibizinha? Tá cavando, nenê Ah, e morde Meu dedo não, miserinha Tá com fome, tadinha Dá a mão lá pra ela agora Deixa eu focar nela Bibi Olha pro flash aqui, ó Olha o flash Bibi Ó, Bibi Ah, não dá atenção não, né, cabritinho Bibi Olha aqui Vai dar like ou não vai? Olha o diabinho Dá like então, mano Dá like então Então, bora Isso aí, esse vídeo aqui, né, mano? Foi isso aí, mano Deixa o like aí Se inscreve no canal É isso aí Let's go, é nóis Imaginando o tamanho desse avião Eu vou te pilotar pra muito longe E aí Tchau 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 Obrigado.